E na maior cidade do Vale do Rio Doce, muita gente ainda não comprou aquele presente especial ou até mesmo uma lembrancinha. Para o dia todo dedicado aos papais, a busca para homenagear essa figura tão importante começa bem antes para muitos ou em cima da hora para vários. Vale até mesmo levar o papai na loja para ele mesmo escolher o presente, mas ficar de olho para garantir que fique perfeito no paizão. Ele está precisando muito, a gente já trouxe ele para escolher, que aí é mais fácil, né? Para acertar o presente. Eu gosto de sair mais de bermudinha, arrumadinho, aí ele trouxe uma bermuda. E a filhota e a mamãe estão aqui para vistoriar se o gosto está bom? Com certeza, porque o gosto é mais ou menos. Há quem ainda está na dúvida do presente, mas já sabe que alguns não tem preço, tem valor. Eu estou olhando ainda, estou pesquisando, mas a gente vai fazer um almoço, pelo menos assim a gente está planejando fazer o almoço do dia dos pais. E isso vai ser o presentão? É, porque o dia dos pais para mim é todo dia, né? Mas como tem um dia especial deles, vamos ver o que a gente pode fazer para agradá-lo. A tentativa é dar um presente bom, né? E o melhor presente que a gente tem é a saúde, né? E isso tem que presentear também, né? Feliz dia dos pais para todos os pais aí do nosso mundo inteiro, né? Eu sou pai e mãe há quase 30 anos. E apesar de que o pai dos meus filhos eu acho que ele merece também, mas a luta maior foi a minha. Então eu acho que eu mereço o presente. Para atender os vários tipos de gostos públicos e também os indecisos, o comércio em Governador Valadares já está preparado. As vitrines decoradas buscam atrair os consumidores. Nesta loja de artigos esportivos, a data é vista como otimismo e espera um aumento de 30% nos lucros. De expediente prolongado a presentes personalizados e variados, essa é a proposta para impulsionar as vendas. Parte delas, segundo Wesley Pinheiro, é feita à distância por moradores, inclusive de outros países. O pessoal hoje está morando fora, Portugal, Estados Unidos, então eles procuram o pai que ficou no Brasil, por exemplo. Eles entram em contato com a gente por rede social, pelo próprio WhatsApp e pedem para a gente personalizar a camisa para os pais, né? E a gente faz a entrega aqui no Brasil mesmo. O Dia dos Pais está entre as cinco melhores datas do ano para o comércio local. De acordo com a Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas de Minas Gerais, o vestuário é a preferência dos consumidores. Configura 27,6% da intenção de presentes. A camisa polo, né, que representa bem a figura do pai, as calças variando aí da jeans e da de brim, que atendem também muito bem. E variando de tudo, vai da camiseta ao short, da bermuda, tudo isso para atender aquela demanda que o pai tem. Ainda de acordo com a pesquisa da Federação, os cartões de crédito representam a maior parte de pagamento, 66,7%. Seguidos de dinheiro, 14,7% e o PIX, 9,6%. O empresário está otimista quanto à data e espera que as vendas superem os outros períodos deste ano e também do ano passado. Nós temos tido um crescimento, e isso é noticiado todos os dias do PIX, né, que virou uma sistemática super simples de trabalhar. Mas continuamos com as procuras normais, né, de dinheiro, do cartão de débito, do cartão de crédito, tudo isso também funcionando muito bem.